O carro de corrida do George É um lindo dia de sol na casa da vovó e do vovô Piggy Peppa, George, papai e vovô estão na casa assistindo corrida de carros na televisão Vamos lá, carro número 2 Está pescoço a pescoço chegando até o fim Que barulheira é essa? Isso é tão emocionante, o carro número 2 é... Assim está melhor A corrida estava quase acabando Ligue de novo Uau, foi um emocionante final de corrida Que bom que eu não perdi o fim da prova Viu, já acabou Está um dia tão bonito, deviam ir lá fora e brincar É, vovó Piggy Então, do que nós vamos brincar? George quer brincar de corrida de carros Já sei! Vamos construir um carro de corrida, George O senhor pode mesmo fazer um carro de corrida, papai? Não, mas o vovô Piggy pode O quê? Tudo bem, eu vou fazer um carro de corrida para o George Essa é a oficina do vovô Piggy Onde ele faz as coisas O que é que nós temos aqui? Ah, um carrinho de bebê Não, o George não é um bebê, vovô Piggy Nós só precisamos das rodas do carrinho, Peppa Esta peça pode ser o capô E isso pode ser o assento Qual é seu número favorito, George? O número favorito do George é dois Ah, esse carro de corrida vai ser super rápido Viva! Por favor, não faça ir muito rápido, vovô O George é muito pequenininho Não se preocupe, Peppa Esse vai ser um carro de pedalar Não um carro de motor Ah Em seguida, precisamos de um volante E por último, você precisa de óculos e capacete de corrida É a corrida de carro do George Aqui estão o Danny, a Zoe e o Pedro Olá, pessoal Olha um carro de corrida do George Uau! Vou correr com você E eu? E eu? Eu quero correr também Onde está seu carro de corrida, Peppa? Eu não tenho nenhum carro de corrida Não se preocupe, Peppa Você pode ser o mecânico-chefe O que isso faz, vovô Piggy? Você conserta o carro do George se ele estragar Ah, que bom Eu espero que estrague muito Vamos começar a corrida Três vezes ao redor do jardim Preparar! Abordar! Vai! Eles partiram Vamos, George! É o final da primeira volta e o George está na liderança Que barulheira toda é essa aqui fora? Eu estou tentando assistir televisão Nós estamos em uma corrida, vovó É o final da segunda volta e o George ainda está na liderança Minha nossa! Uma roda saiu do carro do George Onde está o mecânico-chefe? Eu estou aqui! O que vamos fazer? Colocar a roda de volta Tudo bem, mecânico-chefe Vai, George! Vai! Puxa vida! O George agora está em último na corrida Pedale mais rápido, George! Vamos, George! Vamos, George! George é o vencedor! Viva! Muito bem, George! Você é o melhor piloto de corrida de todo o mundo! Sabia? E você foi a melhor mecânico-chefe em todo o mundo também! Sim! Essa sou eu!